Eeeeee, aí galera, agora falando e bem-vindos a mais um episódio de KSP Eu já tinha gravado um episódio de KSP, mas aconteceu um monte de coisa, eu fiquei muito nervoso Deu muita coisa errada e eu achei melhor não postar Porque... não, tá muito chato Eu liberei as peças que vocês disseram aqui, a parte de ciência E eu coloquei alguns mods no jogo, mas eu não vou falar muito deles por enquanto Porque eu não vou usar, tá? Na hora que eu for usar eu vou falar Porque a primeira coisa que eu tentei fazer no outro vídeo foi usar os mods e só deu coisa errada Eu quero juntar pontos o suficiente pra liberar, pelo menos essa aqui Pra gente poder fazer o avião, porque facilita nas viagens que a gente precisa fazer Pra fazer ciência, eu preciso de 45 pontos de ciência e eu tenho 41 Então nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um voo pra órbita Quem sabe a gente não consegue chegar a ficar em órbita Mas pelo menos criar a órbita em torno do planeta E eu vou montar aqui o nosso foguete e eu já volto pra falar com vocês Ok, a gente vai tentar lançar esse foguete Eu não sei se ele vai conseguir fechar a órbita, mas pelo menos Chegar em órbita eu gostaria que ele chegasse Depois eu tenho que tirar aquilo ali Ele tem 3 estágios Eu coloquei o Bob aqui porque eu vou precisar de um cientista Vamos ver se isso vai funcionar Vamos observar o material bem aqui É, nada de ponto de ciência, não tem por que observar isso E vamos lançar em 3, 2, 1 e... Ok, consegui fazer com que a Apo Aps chegue a 75 mil Tem 1 minuto e meio pra chegar até aqui Vamos ver se eu consigo circularizar esse trem Estou usando só o Bob que é um cientista O report Atmosfera superior Atmosfera superior Deixa eu ver se eu já peguei temperatura daqui Não Estou no espaço Beleza, daqui a pouquinho nós temos que ligar a nossa turbina Nosso Bob não é piloto, então eu imagino que ele não consegue controlar tão bem Isso daqui quanto o Jeb conseguiria 5, 3... Ai, ai Estou achando que eu não vou conseguir circularizar Que altura que eu estou 74 mil Preciso que eu faça Preciso que ele continue subindo Pra que a Apo Aps esteja mais alta do que eu Isso Agora a gente tenta... Acabou o meu combustível? Acabou Bom, eu tenho algum tempo pra ficar aqui no espaço Pouco tempo Preciso que sobra um pouco de combustível Pra eu tirar ele da órbita também depois, né Se ele chegar a ficar em órbita Não Não vai ficar em órbita Mas tudo bem, eu tenho um tempo pra ficar aqui voando E a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer um EVA Com o Bob aqui Vamos fazer um report E aí eu quero que o Bob desça essas escadas Eu quero que ele Colete o dado De tudo Eu não consigo pegar do lado de lá Ah, tudo bem Vou pegar a temperatura Eu não consigo pegar os dados daqui Coletar dados Remover Restaurar Beleza Por que isso? Porque agora eu vou poder fazer o experimento de novo Observar o Gu Vamos guardar esses pontos de ciência Ah Não, cancela Guarda Esse scan que eu tenho de temperatura aqui Vamos fazer outro Esse aqui, se eu não me engano Não tem como fazer o experimento dele estando no espaço Vamos reciclar esse daqui Olha, eu consegui fazer estando no espaço Maravilha E a gente faz desse Ok E agora a gente faz um crew report daqui Vamos transmitir esse E eu tô começando a perder altitude? Não, ainda tô ganhando altitude Então Ainda vai demorar um pouco pra eu cair O que que eu vou fazer pra cair? Eu acho que eu não Vou nem me preocupar com isso aqui Ah, eu preciso pegar todos os experimentos Só que eu tô com medo de O Bob acabar caindo Tem que fazer EVA de novo Vou ter que pegar todos os experimentos que der Vou coletar os dados Esse daqui também Vou pegar os dados daqui Aqui também Eu não vou soltar essa escada por nada desse mundo Porque eu tô com medo Esse aqui não dá E esse daqui eu acho que vou perder o experimento que tem ali Mas tudo bem Se eu não me engano eu fiz com esse daqui antes Ai, ai E aí, ó A gente tá ganhando velocidade de novo Eu tenho medo dele soltar E aí ele fica perdido no espaço, né Então Ah, experimento Recolecto na pistola Bord anyway Vamos guardar o tanto de experimento que der Vamos ver A gente tem aqui da pressão Da atmosfera superior A gente tem O Mr. Gu Enquanto ainda tá no espaço próximo do De Kerbin Os materiais aqui Na atmosfera O EVA Voando sobre a água Nossa, mas por que Just above water? Era pra estar no espaço já Estudando o material no espaço Temperatura no espaço Pressão no espaço Beleza Então já que a gente tá diminuindo a nossa Altura A gente vai fazer a reentrada aqui A gente precisa Manter ele Nessa posição O Bob por si é cientista Eu achei que não ia ter como pilotar isso Vamos acelerar Até a parte da reentrada Aonde a gente vai Fechar esse trem E vamos ver como é que vai ser essa reentrada Se a gente não vai acabar queimando No No meio do espaço Eu espero que não Eu sei que esse paraquedas aqui Não deve dar conta de segurar tudo Então qualquer coisa a gente separa E fica só com essa cápsula aqui Que a ideia era ficar só com a cápsula mesmo Vamos deixar ele descer Eu tinha colocado um mod visual Para melhorar a aparência do planeta E tal Mas eu tirei ele Porque ele tava Carregando bastante O meu computador Eu percebia que a velocidade Do computador Abaixava muito Tipo Tava fazendo muito barulho A CPU e tudo mais Vamos ver como é que vai ser Essa reentrada Eu tô muito rápido Mais de dois mil metros por segundo Será que eu posso usar a turbina Para ajudar a frear? Eita nóis Tô literalmente Uma bola de fogo Eu coloquei aquele Heat Shield Que é porque A ideia era entrar só com a cápsula Mas eu tô tentando Trazer esse pedaço todo de volta Nada explodiu ainda Isso é um bom sinal Ok, eu tô achando Que essa parte aqui vai explodir E eu não preciso de coisas explodindo Em mim Tá superaquecendo, ó A velocidade tá caindo Mas ainda tá superaquecendo Ainda tem a chance dele não explodir Na reentrada Ai, que medo Essa turbina vai explodir Uou, ainda bem que eu separei Senão eu teria explodido Junto com o resto Nossa, eu tô a 20 mil metros De altura E ainda assim Tô muito rápido Vamos torcer Para que a nossa inclinação Ainda faça a gente voar Tempo suficiente Para aguentar essa queda E desacelerar Tá desacelerando Maravilha Vou conseguir trazer de volta Alguns experimentos Que a gente fez Foi quase, galera Foi muito pouco Que a gente não explodiu Junto com o resto do foguete Ainda bem que eu separei Até o Bob Tá com uma cara de feliz Olha só como ele tá contente Por ter Fugido Ah, não sabia que tinha Olha Olha que legal Eu não sabia Que dava pra fazer isso Na verdade eu sabia Eu tava procurando Esse botão da outra vez Que eu joguei Mas eu não conseguia fazer Olha que legal Bom, já tá tranquilo Pra eu abrir o paraquedas Mas eu acho que eu posso Esperar mais um pouco Diminuir um pouco mais A velocidade Não dá pra fazer Crew Report nenhum Aqui Porque não vai me dar Nenhum experimento Demais Agora a gente vai Abrir o nosso paraquedas Porque nós não queremos Que o nosso querido Bob morra E desacelerou bastante Nós pousaremos Em segurança Tcharam Pausei Vamos ver Crew Report Eu já tenho essa A sombra tá estranha Não era pra tá desse jeito Não Isso porque eu tirei o mod Que mexia com a qualidade Da imagem Vamos descer com o Bob Eu também coloquei Um mod Que mudava a roupa deles O Texture Replacer Mas eu tirei ele Porque Não sei Não quis fazer Vamos pegar Texture Per Sample Não vai dar quase nada Vamos colocar uma bandeira aqui Vai ser o nosso primeiro voo Pra fora de órbita Que voltou com sucesso Vou Orbital 1 Opa Tá abrindo Ah só apertar tab Já abre o inventário E sim Inventário É aquele Kerbal Inventory System Que eu usava antes É um dos mods Que eu coloquei aqui Primeiro Vou Orbital Bem Sucedido Quase sem explosões Ok Vamos voltar Pro nosso pod aqui E vamos recuperar Vamos ver quantos pontos de ciência Essa brincadeira Nos deu 133 pontos no total Ganhamos 87 nessa viagem Maravilha Agora a gente pode liberar As peças de avião Que eu queria Tenho mais 80 pontos aqui Eu poderia liberar Outras peças de avião Ainda melhores Mas Deixa eu ver Esse aqui é uma Um turbina E um intake Beleza Acho que eu tenho peças O suficiente pra fazer Um avião decente E essa daqui Vai ajudar também Beleza Então acabou que Nesse vídeo Eu fiz as duas coisas Que vocês queriam né Tanto liberar A peça de ciência Quanto liberar A peça do avião Então nós vamos fazer o seguinte Vamos montar um avião aqui Pra usar agora Os mods Que eu queria mostrar Pra vocês Ok Vamos ver se Essa monstruosidade Aqui voa Eu duvido muito Que ele vai sair do lugar Mas tudo bem Vamos dar uma olhada São duas turbininhas Bem pequenininha E ele está indo Pro lado Yeay Verde Eu acho que é por causa Dessa coisa aqui Que ele está indo Pro lado E se eu colocar ele Aqui atrás Onde está o centro de massa Está bem no meio Eu não entendo Eu não entendo Por que ele estava Indo pro lado Não Vamos tentar de novo Olha só Ele fica Mudando de direção Sozinho Yeay Eu tenho que Vamos colocar isso No meio da asa Nem sabia Que tinha como Isso está estranho Vamos ver se assim Funciona Deixa eu colocar E aí É o Esse daqui Se eu não me engano Eu tenho que colocar Mais pra frente Eu tenho que mudar Aqui Row Yeay Pitch Ah O pitch Que eu Eu não lembro Qual que é Yeay Qual que é o pitch Mas eu acho Que eu tenho que Tirar o Yeay Desse daqui Vamos ver Antes de ligar Vamos tentar os flaps Beleza Beleza Acho que o problema É que ele não está Se equilibrando bem Em cima de uma roda Solitária Aqui atrás Ué Parece que agora Que eu coloquei As turbinas No meio da asa Está funcionando melhor Não sei a quantos metros Por segundo Tem que estar Para decolar Yeay Eu acho que o fato De eu estar Com uma única Rodinha atrás Que está Sendo o problema E se a gente Inverter Opa Coloca duas Rodinhas atrás O problema Dessa rodinha Solitária É que ela é muito Ela vai ficar Tipo muito Baixa A parte da frente Do avião Eu queria que a parte Da frente Do avião Fosse um pouco Mais alta Vamos testar Vamos lá Jeb Você tem que mostrar Que você sabe pilotar Por que ele está Balançando assim Será que agora voa É Voa Será que agora voa Está mudando um pouco A direção Sozinho Decolei Decolei Eu estou no ar Não está acreditando Que eu estou no ar Mas eu estou A posição de voo Dele é péssima Vamos aproveitar Que a aerodinâmica Aerodinâmica não A forma como funciona O jogo A questão da aerodinâmica É boa Não é apropriada Para alguém que joga mal Igual eu Mas tudo bem Opa Eu tenho que manter O bico para cima Senão ele começa a cair Vamos ver até onde a gente consegue chegar Com esse bichinho Vamos ver se a gente consegue chegar Em alguma montanha Para lá Isso é um péssimo design De avião Gente Não faça isso em casa Mas ele está funcionando É isso que importa O difícil vai ser a gente pousar com ele Eu não preciso que ele esteja tão rápido assim Na verdade ele está bem lerdo Tá Mas Vocês entenderam Vamos dar uma olhada aqui Em como está o Bill E o Bob aqui dentro Eles não parecem muito felizes O Jeb é o único que está feliz Nessa viagem Inclusive Eu acho que a gente pode apertar aqui Não dá para ver aqui É para dar para apertar esse botão Para ver o Jeb É tudo bem Vamos ver até onde a gente consegue chegar Acho que vou fazer um time lapse Dessa parte aqui Vou tentar chegar até uma montanha E aí eu vou cortar até a parte que eu cheguei Nossa mas essa turbina é fraca Ele vai voar devagar Mas esse combustível vai durar muito tempo Eu só não sei se ele está gastando combustível daqui também Tá Olha só Mesmo não estando ligado Isso daqui com esse daqui Ele está gastando combustível daqui Quando se parece Bom Estamos chegando no momento Onde eu vou tentar uma coisa muito idiota Que é pousar E eu preciso antes de tudo Acabar com a velocidade desse avião E eu estou só ganhando velocidade Indo para baixo né Eu devia ter colocado uns paraquedas No mínimo uns drogue Aqueles Acho que é a vermelha cor dele Não sei Para fazer Eu perder velocidade Na hora de tentar pousar Eu não sei a velocidade que eu tenho que estar Para esse trem não explodir Na hora de pousar Mas vamos torcer Para que eu consiga Pousar sem explodir ele Desligar completamente os motores Eu estou a 100 metros por segundo Deixa eu ver se eu ainda estou Na montanha Eu queria ficar Nas montanhas Eu não estou sobre as montanhas Eu devia ter salvado no meio do jogo Ai ai Ok Isso foi uma lição Vamos colocar os paraquedas nesse trem aqui Para ajudar a gente a frear Onde está o centro de massa A gente vai fazer igual a gente fez da outra vez Lembra que eu coloquei uns paraquedas No meio do avião Por mais que pareça uma ideia idiota Funcionava bem Que ai ajudava ele a pousar Ai ai Então vamos lançar novamente esse avião Por mais feio que ele seja Sobe Saco Isso vai dar muito errado O que eu acho Vai dar muito errado Vamos ver se os freios das rodas Conseguem segurar ele parado Por que ele quica O freio não está dando conta De segurar ele Parou Pousamos Estamos pousados na montanha E nem foi difícil Foi Foi simples E fácil Bom vamos fazer o seguinte Vamos sair com o Bill Activate hatch Crew hatch Espera ai EVA Vamos tirar o O jab daqui Ah Por que o avião está indo para trás Ai ai Viu Vamos mover ele para um lugar Que ele não comece a escorregar É para mover para cima Tá Para cá também Ai meu Deus O que que está acontecendo Oxe Por que que ele quicou Ah Ah What the fuck Tá Tá Tem uma coisa muito errada Acontecendo com a física do jogo Eu acho que é porque a asa Está muito na porta ali Ai porcaria Vamos fazer o seguinte Vamos abrir esse compartimento Que não está abrindo Por que Por que que está tudo travado Ah Pera ai Vamos colocar O Bill aqui Tá Agora tem alguém para abrir Vamos ver a temperatura Não serve para nada Vamos ver a pressão Também não serve para nada Vamos ver o Gull Também não serve para nada Então nós vamos sair Com o Bill também Yeeey E ai eu vou mostrar o mod Para vocês Cara esse vídeo está sendo Quase tão fiasco Quanto o vídeo anterior Que eu acabei deletando Vamos fazer o seguinte Tab abre o meu inventário Vamos abrir o inventário Dessa coisa A gente vai pegar as ferramentas E agora vamos torcer Vamos até salvar aqui Torcer Para não explodir nada E ai eu vou explicar Um pouquinho do que Que é essa coisa aqui Aqui Esse aqui Vê a atmosfera Esse daqui Eu acho que nem dava Para eu Usar Tá Já tenho peso demais Deixa eu ver Esse aqui dá para colocar Dá Vamos salvar de novo Vamos fechar isso daqui Vamos equipar esse trem E agora a gente vai tentar Montar uns experimentos Científicos aqui Que é um mod Que eu coloquei Que é experimentos De superfície A primeira coisa Que a gente põe É essa Estação central Aqui E a gente coloca Onde a gente acha Que vai ser apropriado Aqui tá bom A gente aperta H E coloca Para prender ela no chão Tá vendo Assim a gente não consegue Empurrar ela do lugar Agora tem uma espécie R Para usar o Nude Isso H Para prender Pronto E a gente tem esse Painel solar aqui também Deixa eu aperto H Para prender E coloca o painel solar E eu não tô entendendo Por que as coisas estão deslizando O avião tá deslizando? Oh shit Jeb Ah não Jeb Jeb Eu ia colocar ele no avião Para evitar o avião De sair voando Mas eu acho que Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui O Bob Vamos passar ele pra cá Transfer crew Ah E aí o Bob A gente vai dar o EVA também Uh Que ele é o nosso cientista Ele que vai fazer o uso Desses equipamentos aqui Aí a gente vai voltar Pro Bill Que é quem tá construindo Vamos pegar a última parte aqui Antes que o avião desliza Pra fora da montanha Vamos abrir o inventário A gente consegue pegar Essas aqui Sim E acho que tem espaço suficiente Pra pegar isso Tá Era pra ter pego essas aqui também Por que que não pegou? Pronto Agora que a gente já tá com tudo Eu não preciso me preocupar Se o avião vai explodir ou não Beleza Aí a gente pode abrir Esse painel solar E agora Essa central aqui Tá recebendo energia Ela basicamente vai funcionar Até a hora que a gente Desistir de usar ela Agora a gente pode Colocar esse Isso aqui é uma estação De energia Que a gente pode colocar Por aqui E ela serve como Uma extensão Disso daqui Porque isso daqui gera energia Já por si só Sem o painel solar Ele tem uma bateria aqui dentro Mas com o painel solar Ele tá gerando energia Isso daqui é basicamente Uma bateria E a gente usa ela De uma extensão Como uma extensão Pra ligar Nos experimentos científicos Nós temos três E eu vou Explicar aqui O que eles são Esse primeiro É um experimento sísmico Ele chama aqui Ó É Experimento sísmico passivo E a gente tem que ligar ele Com essa bolinha Tá vendo Tem um círculo ali Essa bolinha Tem que estar ligada Na direção Do nosso Da onde a gente vai Vai sair a fonte de energia Vamos ligar os três experimentos aqui Os três da mesma forma Ah Isso aqui Presta só Tá Isso tá estranho Vem cá Opa Tá todo mundo Meio que deslizando Na montanha física Nesse jogo Tá meio estranho Hoje Ok Agora Esse daqui Nós vamos mudar Um pouquinho A direção dele Pra cá Ah Ele não tá Ele não tá Prendendo Porque eu tô usando O botão Errado Ou quer dizer O equipamento Errado Eu tenho que usar Essa chave aqui Pra prender a coisa No chão E tá começando A me irritar Esse fato De que até os Kerbos estão Deslizando Peraí Beleza Agora tá preso No chão Não, não tá Ah Bom Tanto faz Agora a gente pode Equipar esse E a gente vai usar Isso aqui Que são Vai ser pra ligar A energia A gente liga aqui A gente liga esse aqui E o fato dos Kerbos Estarem deslizando Tá me tirando do sério Ligar aqui Ligar aqui Opa Não é pra sair Não é pra sair aqui Agora sim E agora falta Um aqui E ligar aqui E ligar aqui A central E isso daqui E quem lembra Desse mod Kerbos Inventory System Lembra que a gente pode Linkar uma coisa Na outra Basicamente aqui Deixa eu fechar O meu inventário Eu tô linkando Os cabos de energia Entre os experimentos E essa bateria aqui Que como eu falei Ela funciona Como uma bateria E como Um Uma extensão Tá vendo Tô ligando tudo Porque aqui Só tem quatro Tomadas Eu poderia ligar Todos os experimentos Nele Mas eu queria mostrar Como isso daqui Funciona também E aqui Pronto Liguei tudo E agora Você pode ver Que eu não tenho Como rodar Isso daqui Porque ele fala Que eu preciso De um cientista Então eu tenho que mudar Para o Bob E o Bob Vai fazer os experimentos A gente coloca aqui Rodar os experimentos Ele tá fazendo O teste de telemetria Aqui nas montanhas Dá poucos pontos científicos Mas já é alguma coisa Vamos observar A sismologia do planeta Olha Dá até bastante E a gente pode transmitir Ele transmite Através disso daqui E a gente pode usar Mais um Que ele vai guardar Esses outros pontos De ciência Vamos ver Isso daqui É a mesma coisa Vamos transmitir Seis pontos de ciência Eu não tô nem lendo O resultado dos experimentos Esse aqui faz Ah Esse experimento Vai explodir Se ativar dentro De uma atmosfera Então eu não posso Usar numa atmosfera Eu não posso Usar ele aqui Tem experimentos Que são dentro De atmosfera E outros que são Só fora da atmosfera Vamos ver Aqui não tem Um experimento Esse negócio Não tem um experimento Esse daqui Cancela Vamos transmitir Que dá Praticamente Nenhum ponto E agora a gente pode Coletar os dados Aqui E aí eu vou Recolher tudo Entrar no avião Porque tipo Eu queria mostrar Pra vocês Como isso daqui Funciona Mas seria melhor Se tivesse uma superfície Plana Onde tudo não estivesse Escorregando Como tá acontecendo Aqui E aí quem sabe Com os pontos De ciência Que a gente liberar A gente consegue Comprar alguma coisa E fazer alguma coisa Melhor no próximo episódio Mas eu vou cortar Essa parte Enquanto eu vou Guardar tudo Colocar dentro Do avião E recuperar E a gente vai ver Se dá pra liberar Alguma coisa Já volto Bom Recolhi tudo Vamos pegar de volta Aqui o nosso avião Ai ai Vamos ver se a gente Tem pontos de ciência Suficiente pra liberar Alguma coisa Eu imagino que não Não mesmo Mas qual que era A ideia Desse mod Por que que eu Instalei ele Por que que ele Parece ser importante Pra alguma coisa É o seguinte Eu instalei Um outro mod Que é de Estações planetárias E a ideia Inicial Antes da gente Tentar Voar Pra outro Planeta Ou pra uma lua Fazer uma estação Numa lua Seria A partir do momento Que eu tenho As peças Das estações especiais Ó Estações Planetárias Quer dizer Que são várias Tem um monte Aqui tem coisa Do Carbon Inventory System Mas tem um monte De coisa aqui Que são as peças Da estação Tipo essa daqui Eu queria montar Uma estação E pousar ela No polo Do planeta Fazer tipo Uma expedição Científica Pro polo Sabe Fazer A estação planetária Lá Junto com os Com esses equipamentos Científicos Pra fazer experimentos Lá E óbvio Eu vou poder Usar eles Em outros planetas A lista Dos mods Que eu tenho Estalado Estarão aqui Estarão aí Na descrição Pra vocês Poderem olhar E eu acho Eu vou conseguir Mais uns pontos De ciência Pra quem sabe Liberar umas peças Aqui melhores De aviação Pra gente poder Voar melhor Com esses aviões Ou Tentar já fazer Uma viagem Uma órbita Mas não sei Vamos ver Eu já vou gravar O vídeo daqui a pouco Mas vocês vão ver O pessoal da semana que vem A gente se vê na próxima Galera Falou O pessoal da semana Tchau, tchau. Tchau, tchau.